Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E no vídeo de hoje eu trago o terceiro mês de série do bebê Eu espero que vocês gostem de paixão Assiste o vídeo até o final que o vídeo ficou top, lindo, maravilhoso, tá certo? Vocês vão amar Mas antes, eu vou trazer um recadinho maravilhoso pra vocês Que estão precisando perder uns quilinhos de forma saudável Sem estar fazendo essas dietas malucas E nem precisar estar passando fome Gente, eu já indiquei essa dieta aqui no canal Com ela, vocês podem estar perdendo até 10 quilos em um mês Mesmo pra você aí que já tentou de tudo Já fez dieta maluca, já tentou de tudo, tudo, tudo E não conseguiu, gente Com essa dieta você vai conseguir Porque realmente ela funciona, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo Vocês vão entrar em contato com a Andressa Lá vocês vão falar que foi indicado por mim E vocês vão ganhar um super descontão Vão pagar menos da metade do preço, gente Não perde essa Essa dieta, gente, vem mais de 300 receitas Mega saudáveis Com opção pra todas as refeições Café da manhã, almoço, janta, lanche Muito simples e fácil de preparar E vocês ainda vão ter acesso a um grupo no WhatsApp Pra vocês tirarem qualquer dúvida que vocês tiverem Com as estruturas E também vocês interagirem muito com as pessoas que estão lá Participando e fazendo a dieta junto com vocês O grupo, gente, é maravilhoso Lá tem as estruturas, né? Vocês vão poder ter um suporte Tirar todas as suas dúvidas Elas estão lá pra ajudar vocês de fato E tem muitas outras pessoas que estão fazendo Que estão tendo resultado Fazendo parte do grupo Onde vocês vão poder interagir Conversar Postar a experiência de vocês E o grupo é muito, muito, muito maravilhoso É um grupo de suporte que vocês vão amar Então não percam essa Cliquem no link que tá aqui, ó Na descrição do vídeo O primeiro link da descrição Clica Vai pra WhatsApp Fala com a Andressa Fala que foi indicado por mim Pra vocês ganharem um super desconto Menos da metade do preço E vocês adquirirem, gente Esse método maravilhoso Pra você estar emagrecendo Totalmente com saúde Saudável Tenho certeza que vocês vão ter resultados E eu quero muito Que depois vocês voltem aqui Pra mim contar Não percam essa O link tá aqui na descrição Do vídeo, tá certo? E é isso Bora lá pra mais um vídeo Deixa muito like Se inscreve no canal Até o sininho das notificações E bora pro vídeo Gente Vou iniciar pra vocês agora O vídeo do mês-versário do bebê Já quero mostrar a vocês aqui, ó Todos os balões Que a gente vai usar Pra fazer um cacho de bola Bem lindo Pra usar na decoração Minha sobrinha encheu aqui Pra mim Enquanto eu tava fazendo outras coisas E gravando outros vídeos Pra vocês Essa cor aqui Eu comprei esse balão Dessa tonalidade E branco Aí agora A minha irmã Vai fazer um arco bem lindo Vai fazer um cacho bem lindo Aqui é porque a gente vai colocá-lo na parede Aí eu vou compartilhando com vocês Tudo que for acontecendo No dia de hoje Tá certo? Daqui a pouco o bolo chega Vou mostrar a vocês O bolo E falar a vocês o tema Vou decorar ali na sala E vou mostrar tudo pra vocês Então Vamos lá pra mais um vídeo Já deixa muito, muito like Se inscreve no canal Ative o sininho das notificações E bora pro vídeo Ó Aqui Eu vou fazer a decoração Desse lado agora Porque 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 desse lado aqui Tá a TV agora Eu fazia nessa parede Mas a TV agora Tá montada aqui Então não dá pra fazer Então Eu vou fazer nessa parede aqui Vou afastar o sofão Um pouquinho mais pra lá Vou tirar a mesa E vou fazer a decoração Nessa parede aqui Tá certo? Vou colocar aquela mesinha Vou usar isso aqui Pra cobrir a mesinha Vou botar o tapete Eu trouxe uns matinhos De decoração Acho que eu vou colocar ali atrás Vai ficar bem legal Vou compartilhar com vocês É Hoje aqui ó A gente já fez isso aqui ó Minha sobrinha fez pra mim Eu vou usar pra decorar o cupcake Ó Vou fazer uns cupcakes Aí vou colocar isso aqui Eu imprimi na gráfica Eu mostrei no vídeo anterior pra vocês Ela recortou aqui pra mim E colou um palitinho Só é botar um pouquinho de cola quente E colar um palitinho de dente ó Fica assim Pra colocar em cima dos cupcakes Ó que bonitinho Ficou uma ótima ideia Aí por aqui você já tem um spoilerzinho Do que vai ser né Mas quando chegar o bolo Eu mostro pra vocês E falo de fato Mas por aqui você já tem um spoiler Do que vai ser o tema Aliás Vocês já vão ver na capa No título do vídeo Sei pra que eu tô fazendo mistério Enfim Aqui tem os balões Que a gente comprou Ó Mostrei no outro vídeo também Neon O verde neon E prata Pra combinar com a cor do tema E aqui tem uns Uns confeitinhos Ó E aqui tem uns confeitinhos Que a gente vai encher Aquelas torrezinhas Vou até pedir pra minha sobrinha encher Pra dar as crianças Que vão vir hoje Tá bom É isso Olha só o aniversariante Que acabou de acordar Ó Tá Gente ó Vocês lembram dessa rodinha Que eu uso sempre no aniversário dele Essa mesinha Aí eu peguei Aí eu peguei uma cortina Da minha irmã Eu tava falando com a minha irmã Que eu queria fazer um negócio diferente O tema do aniversário dele Vai pegar verde, neon, cinza Aí minha irmã tem essa cortina aqui Ela tá cobrindo assim ó Pra ficar bem bonitinha Ó A tábua dela tá aqui E é isso Adri pode coisar Vai pegar túmula Todo jeito Nem adianta fugir Nem túmula em B Ela já enchei Ali o coisinho Ali ó Olha lá Já botou os docinhos dentro É isso E aí Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me fear You're gonna whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh I don't wanna jinx it, baby Can't treat myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Just drink You're gonna whip up my appetite Baby, you give me ice and fire You're giving me wind and rain You're some kind of butterfly É Gente, olha só que lindo tá ficando esse arco Esse caixa de bola que a minha irmã tá fazendo aqui ó Que benção Não tem segredo tá Enchei os balão Aí depois amarrou quatro né Quatro, quatro, quatro E agora Ela veio amarrando aqui ó Na fita Até formar o caixa Tá certo Aí Como eu já mostrei Gente, vocês desculpem o barulho Porque os vizinhos também tá só um pouco ligado Talvez pegue um pouco aqui no vídeo É Já cobriu aqui ó Como ficou legal Aí eu vou colocar o bolo ali A decoração E tudo mais As coisinhas que eu vou usar Aqui ó Minha irmã já encheu Eu usei na outra decoraçãozinha Esse Esse negócio Eu usei no outro meu adversário Esse Esse conezinho aqui Só que eu não dei as crianças que vê Porque no outro eu esqueci de comprar o confeito Aí eu guardei tudo E no próximo Eu coloco de novo na decoração E dou as crianças que for vindo Aí eu vou usar no lado do bichinho Que vai ser o tema né Aqui ó Bonitinho E quando for mais tarde eu dou A minha irmã e minha sobrinha já encheu aqui pra mim Porque eu tô fazendo aqui gente Bolo Tortilete Salgadinho Aí eu acabei me atrapalhando um pouco E eu gravei todos esses preparativos No vídeo anterior que vocês viram né Aí foi muita coisa pra mim Só dar conta aqui E aí elas tão me ajudando muito aqui tá Fazendo as coisinhas Olha só como ficou legal Isso aqui ó Como eu falei pra vocês Mandei imprimir Pra colocar no cupcake Que eu vou fazer uns cupcakes Vocês já vão ter visto no outro vídeo Que eu vou mostrar lá E também vou mostrar aqui é claro Aí elas tão lá terminando De fazer o cacho Tô fazendo lá um quarto de leozinho Porque ficou melhor Aí quando elas terminar Já afastei ali o sofá ó Coloquei o sofá mais pra lá Aí eu vou fazer aqui nessa parede Acho que aqui vai Vai dar bom pra gente fazer Olha eu como tô de touca Gente Tô toda feiosa aqui de touca E Leleu Leleu tá dormindo O aniversariante tá dormindo Depois eu mostro a vocês A roupinha dele E vou mostrar ele bem bonitinho E arrumadinho Eu tô toda feia Mas eu já vou aparecer Mais apresentável aqui Tá uma correria Mas eu vou tentar compartilhar Tudo com vocês Que eu quero sempre guardar Esse momento Pra quando meu filho crescer Ele vê o quão amado Ele é E tudo feito com amor E com carinho simples Mas com amor E com carinho pra ele Ele ainda não entende Que ele tem apenas 3 meses Mas um dia Ele vai ver esses vídeos E ele vai saber Quão amado ele era E eu vou guardar Todas as memórias E registrar tudo O máximo que eu conseguir Do desenvolvimento do meu filho Então eu tô fazendo isso Com todo amor E todo carinho O bolo daqui a pouco chega O pai dele foi buscar o bolo Quando chegar Eu mostro vocês Tá certo? É isso Gente, olha só A gente colocou aqui Nem filmei pra vocês Que meu celular tá descarregando Eu quero deixar carregando Bastante Pra poder filmar mais tarde Mas ficou bem bonito Eu coloquei as pratas Assim intercalando As neons Assim também Intercalando no branco Ficou bem legal Ó Ficou bem diferente Do mês passado Aí esse mês A gente quis fazer assim Só uma cor E só uma cor Assim, sabe? O balão Mês passado Foi um arco desconstruído Dessa vez a gente fez assim Eu olhei na internet Com a minha sobrinha Tá bem alta também Fazer assim, ó Pega a dica aí vocês E colocamos três, ó Ó E colocamos três aqui No suporte Esse suportezinho Que fica na mesa Tá vendo que legal ficou? Aí agora Eu trouxe esses matinhos aqui Eu peguei lá na igreja A gente usa pra Quando vai decorar lá Os cultos Vocês vêem nos vídeos, né? Aí eu vou colocar Aqui atrás na parede Assim descendo Vamos ver se vai dar certo Colocar aqui E aí eu vou colocar E já já Mostro pra vocês Como ficou Música 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 Gente, ó O look de Leozinho A gente já finalizou Ali a decoração Daqui a pouco Eu mostro a vocês Eu vou mostrar o look Porque eu vou vestir já ele Que eu gosto de tirar As fotinhas E gosto de fazer Uns conteúdos Lá pro Instagram O look dele É esse look aqui Pela roupinha Vocês já estão vendo Que é o mês Versoário desse mês O bichinho é elefante E pelo bolo ali, né? Mas eu vou mostrar Com mais detalhe pra vocês Olha só que bonitinho Esse body Com esse mijãozinho E a meinha É essa aqui A gente tá testando Ali no pé dele Pra ver que já dá nele Eu não vou botar Sapatinho nele dessa vez Vou botar essa meinha Aqui de elefante Porque vai combinar super Aí eu vou vestir ele Vou tirar umas fotos Depois eu vou tirar Essa calça aqui E vou deixar ele Com um shortinho Porque depois ele vai Com calor Força que ele vai ficar Agoniado, né? Olha a meia no pé dele Que bonitinho Oi mamãe Tá aqui no trocador Gente Mas minha irmã tá aqui Viu? Ele tá sozinho não Filho Filho Da universaliente Tá olhando o que Para ali Para ali Para a tia doa, né? Olá mamãe Vai ficar bonito Para se festa Vai Ih Tô toda buguçada Tia Mas eu já vou parecer Lindão É Amigo fofado É isso aí Agora a minha sobrinha Vai trocar ele Enquanto eu vou ali Bater o chantilly Para fazer uns cupcake Para botar ali Na mesinha Lindo Gente Olha o meu elefante Que coisa mais bonita De mamãe Ih Olha a minha dele De elefante Ih mamãe Quem que tá fazendo Três meses de vida Que papai do céu Abençoe o meu amor Tava tirando foto com ele Já dei uma geral na casa Minha irmã arrumou tudo aqui É amor É amor Já me arrumei também Minha gente Olha como eu tô Já bonitinha Botei até uma sainha verde aqui Que a minha sobrinha me emprestou Linda Para ficar combinando com a festa Já tirei foto dele Agora eu vou fazer a gravação De como ficou tudo aqui para vocês Porque ficou lindo Fiquem agora com essa beleza Essa maravilha E vou mostrar também o bolo Para vocês Por mais Fiquem agora com a festa 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 Olha o look da mamãe Mãe Para poder Colocar ali Para mostrar para vocês As comidinhas que vai ter Delícia E vou mostrar agora também O bolo que a Camila mandou Gente Vocês viram aí Com detalhe Que coisa linda Mas eu vou mostrar mais de pertinho Para vocês Eu parei Porque ele estava pegando Porque ele estava pegando Minha atenção Né amor Gente Ele está tão entertido Olhando tudo da festa As cores coloridas Chamando a atenção dele Ele está assim Bem animado Olhando tudo Sabe Né filho Tu gostou Mamãe Estou até com Amém carinho Para você Meu príncipe Você merece Muito 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 Mais Né Eu mamãe Betinha Tietê Adriana Todo mundo colaborando Para sua festa Ficar linda Gente Olha só A perfeição Desse bolo Quem enviou Aqui para a gente Foi a nossa parceira Do canal A Camila Vou deixar o Instagram Dela Passando aí na tela Para vocês O link está na descrição Do vídeo Sigam muito ela Comprei muito Porque Camila arrasa Gente Olha esse bolo Ela fez igualzinho Que eu escolhi Mandei para ela A inspiração Ela fez Deixa eu colocar o flash Aqui ó Para ficar bem clarinho Para vocês verem Olha só gente Que lindo O meu adversário Dele esse mês Eu fiz no tema De elefanto Porque eu me basei Na roupinha dele Tudo neon Com prata Como vocês podem ver Verde e neon Ele está aqui no meu braço Por isso que ele está resmungando Tá gente Mas ele está bem Tudo cinza Com verde e neon Gente Que lindo ficou Que capricho Que capricho Eu estou apaixonada Eu achei a coisa Mais linda Da vida Ó gente Só para combinar Com essa roupinha linda Do meu bebê Não é mamãe Aí mamãe Foi a festa É toda do elefante É toda do elefante Eu me basei Porque eu tenho certeza E vou postar E vou postar lá no Instagram Agora vou fazer um reels Também para postar lá no Instagram Né meu amor Da tua festa Tias Eu como estou lindo Agora vou esperar Todo mundo chegar Para a gente comemorar Minha festa É Três meses de vida Filho Ele está puxando meu cabelo Gente Estou toda bagunçada Que ele está puxando meu cabelo Três meses de vida Meu amor Que Deus te abençoe Poderosamente Mês que vem Vai ser lindo também Em nome de Jesus Né amor Mês que vem Vai ser uma festa linda também Tias Vocês gostou? Comenta aí embaixo Tias Comenta Se vocês gostaram Da minha festa É Eu adorei Olha o meu cabelo Minha gente Terminei aqui De fazer o vídeo Das comidinhas Que vocês já viram Aí no canal Foi algumas comidas A mais que eu quis fazer Porque esse mês Vessário Gente Eu convidei As irmãs da igreja Então foi as irmãs da igreja Eu Pai de Lauzinho Minha irmã Meu sobrinho Esse mês Eu não quis chamar Muitas outras pessoas As outras pessoas Que estão vindo sempre Tem outros Meus versários Mais pra frente Que eu posso convidar de novo Esse mês Eu quis chamar Só as irmãs da igreja Aí eu quis fazer Umas comidinhas a mais Também né Porque o bolinho É um bolo de um quilo E vem algumas crianças Aí pode ser que também Não dê Tá certo? Aí eu terminei o vídeo Já das comidinhas Eu vou mostrar vocês aqui Vocês já viram no outro vídeo Mas eu vou mostrar de novo Aqui nesse Ó Tá aqui as comidinhas Ó Fiz esse bolo Grandão Gente Muito, muito grande Delicioso Recheado Fiz essas tortiletes Se vocês não assistiram Outro vídeo Vai aí no canal Assistir Que eu mostrei tudo por lá Tá? Eu fazendo Mostrei passo a passo Todos os ingredientes Que eu usei E fiz também Os salgadinhos Aí aqui no meu freezer Já tem a Coca-Cola Ó Tem Coca-Cola Tem essa Guaraná E o pai dele Foi comprar mais Mais Coca-Cola Ele foi com o pai Comprar Guaraná Ali na rua E ele já tá pronto Como vocês viram Eu também já tô pronta Agora só vou esperar Todo mundo chegar É isso Acerto Arrumei toda a casa Já chegou ali Com o pai de Leozinho Ó Jogou coisa ali Já fez uma baguncinha Na minha cama Mas não importa O que importa É que a casa tá toda arrumadinha Mesmo esse ali Tá tudo prontinho Agora só esperando Todo mundo chegar O meu look Vocês já viram Eu coloquei essa saia aqui Que minha sobrinha Me emprestou aqui Pra eu ficar combinando Com Mas eu botei ela Só pra tirar a foto Daqui a pouco Eu vou tirar ela E vou colocar uma saia marrom Que eu tenho ali É isso Tô bem feliz, gente Tô muito feliz Vou filmar Pra esse cenário, né Um cenário lindo desse Eu filmando pra lá Ó Tô muito feliz Muito grata a Deus, né Mais um mês Na vida do meu filho E Só tenho que agradecer Ao Senhor Que louvar a Ele Porque Grandes coisas O Senhor tem feito por nós Tem abençoado Poderosamente A vida do meu filho Em tudo que meu filho precisa Na área da saúde Na área Tudo, gente Tudo, tudo Deus tem sido muito fiel E eu tô muito grata ao Senhor Todo dia do meu adversário Dele Eu acordo Eu consagro Eu oro a Deus Agradeço pela vida dele Hoje foi consagração Lá na igreja Então eu tava de joelho Agradecendo pela vida Do meu filho Ao Senhor Pelo meu lar Pela minha casa Por tudo que Deus tem provido Da nossa vida E da nossa família Mas é isso Tá bom Agora eu vou esperar Todo mundo chegar Quando todo mundo chegar Eu vou filmando um pouquinho mais Com vocês Vou gravar a hora do parabéns Partindo o bolinho E é isso E esse bolo E esse bolo Gente, desse mês Eu tô assim Extremamente apaixonada Eu não paro de olhar pra esse bolo Camila arrasou Assim De mil Dez a mil Ela arrasou muito Gente, ficou muito Muito lindo Esse bolo Esse mês Eu adoro Eu adorei Eu adorei Vocês comentem aí embaixo Pra mim Se vocês gostaram Certo? Adorei Chegou os convidados De Leozinho Olha só Todo mundo aqui Só esperando a hora do parabéns Só tá faltando uma convidada Pra gente bater o parabéns Todo mundo por aqui Dá oi, bem Oi, Adri Oi, irmã Sula Oi, irmã Josi Oi, crianças Oi, Raikazinha Oi 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 Jéssica no meu vídeo de lauzinho chegou mais um convidado mais um show meu filho tá aqui olha também aqui o aniversariado tá ali tá ali só dá um oi dia também tu tá fazendo aniversário hoje também é quantos anos mostra aí no dedinho assim hora do parabéns todo mundo vamos bater parabéns a orar e bater parabéns porque a gente quer comer já tiramos foto já gravamos já fazendo tanta coisa que a gente tá agoniado aqui todo mundo leozinho já já quer dormir vamos embora vamos gente bater o parabéns vamos lá para você bater um parabéns eu pedi para irmã Sula fazer uma oração né agradecendo meu senhor pela verdade por a gente tá aqui nos abençoar né nosso lar e por esse dia que é especial né a gente vai pegar o bebê bom então vamos orar a gente com irmã Sula e irmã Sula ora por por esse bebê por todos nós por dois bebês né por dois bebês né mês-versário e aniversário é isso daí né Glória a Deus vamos orar quem tá preparadora ele vai iniciar a oração ei eu nem ia morrer se eu não tivesse aquela ela disse eu eu era vamos orar junto e eterno Deus neste momento pai estamos aqui ó Deus neste momento tão especial pai por mais um mês que essa criança fez uma idade pai amado ó Jesus querido toma a frente dele com o teu sangue Senhor amado vai fazendo Pai, aquilo é o qual a gente não pode fazer Senhor, ó Deus, que ele peça, Pai, no temor da Tua palavra que ele não temor da Tua palavra, meu Deus amado vai fazendo, Deus, vai agindo Pai amado, porque Tu sabe de todas as coisas, toma a frente aqui deste lar, vai abençoando cada vez mais, Senhor, que haja prosperação Senhor, que haja Senhor, cada vez mais, Senhor, que esse lar seja abençoado para a honra e glória do Teu nome, também eu entrego Pai, essa outra criança nas Tuas mãos toma ele, Senhor, em Tuas mãos, Senhor vai cumprindo ele com o Teu sangue vai livrando, Pai, vai fazê-lo, Jesus amado, porque tudo está nas Tuas mãos, tudo está no Teu controle ó Deus, eu Te peço nesta noite, Pai, pelos Seus pais também, ó Deus, vai tomando a frente, Pai, vai cumprindo eles com o Teu sangue, ó Deus, toma a frente, Pai, de tudo, é isso que nós Te pedimos, Pai, e já Te agradecemos em nome de Jesus Amém Parabéns Parabéns pra você Sábio da Métrica Pega aqui a velinha Parabéns com o bebê É pra tu, meu irmão É o teu bolho Parabéns pra você Nessa gata querida Toda felicidade Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa gata querida Muita felicidade Muitos anos de vida É benção, é benção É benção, é benção, é benção Eu oro, eu oro, eu oro, eu oro Com mais um ano de vida A lição, a lição, a lição, a lição Assopra, bebê, assopra Assopra Assopra, vai Assopra, bebê Assopra, Thales Vai, Thales Força É agora sim A Bela senteu de novo É bom Bora comer Bebe, Guaraná Baby, you give me ice and fire You give me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me ice and fire You whip up my appetite Don't leave me high and dry Oh, I don't wanna jinx it, baby And drink myself at the spine Don't wanna overthink it, baby Just drink your body and mine Baby, you give me ice and fire Baby, you give me ice and fire You give me wind and rain You're some kind of butterfly Baby, you give me Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aí é isso, né? Leozinho, eu acabei de dar peitinho a ele. Ajeitar ele pra dormir. Agora é oito horas. Ele já tá dormindo. Nem vou mostrar ele mais pra vocês, gente. Pra ele não acordar. Mas ele ficou super de boa. Não ficou chorando. Não ficou estranhando. Não ficou com nada. Foi bênção, bênção de Deus. O pessoal tá lá fora, ó. Tão tudo ali. Tão tudo lá fora. Porque como o Leozinho já dormiu, eu disse. Minha gente, fica todo mundo aí. Daí é isso, minha gente. Acho que eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Tô muito feliz. Muito grata a Deus. Pela vida do meu filho. Por mais um mês de versário. Muito grata mesmo ao Senhor. Muito grata, muito grata. E eu quero agradecer a vocês pelo carinho de sempre. Por estarem aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que eu tenho conseguido registrar. Como foi especial. Espero que eu tenha conseguido passar pra vocês como foi especial. Porque foi muito especial. Foi incrível. Eu pedi pra missionária que veio, né? A esposa do meu pastor. Fazer oração. Batemos parabéns também pro meu outro sobrinho pequenininho. Foi bom que eu fiz outro bolo. Que a gente pegou outro bolo. Botou uma velhinha. E bateu parabéns pra ele também. Que hoje também é o aniversário dele. Então foi assim. Amor. Foi bênção em dose dupla. Na nossa vida e na nossa família. Né? E é isso. Eu vou ficando por aqui. Né? Agora eu vou compartilhar algumas coisas com vocês lá no Instagram. Um beijo grande no coração de vocês. Deus abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.